Bruna Surfistinha relata em autobiografia, parto emergencial para salvar uma das filhas. Foi tenso, né? Foi tenso essa história, gente. Pois é, Raquel Pacheco. Quem não conhece, né? Ela ficou conhecida aí no Brasil como Bruna Surfistinha. E ela dedicou um capítulo inteiro da sua recém-lançada biografia, as filhas Maria e Elis, de 4 meses. São gêmeas. No capítulo Nasce Uma Mãe, ela relata que teve complicações no nascimento das meninas e conta que enfrentou um parto emergencial para tentar salvar uma das gêmeas. A filha precisou ficar duas semanas na UTI neonatal para fortalecer o coraçãozinho, atingir dois quilos para receber alta. E ela disse que quando ela visitava a menininha e via na incubadora vários fios presos no corpinho, mesmo com o coração angustiado, ela não conseguia chorar, porque a filha transmitia uma força calma e inexplicável. Já pensou que situação, né, gente? De ver um bebezinho daquele tamanho, daquele jeito, mas graças a Deus deu tudo certo. A gravidez da Raquel, inclusive, já tinha sido complicada. Ela teve infecção urinária no quarto mês, também teve anemia, foi controlada aí também com vitaminas, tal, né? Durante toda a gestação e foi um desespero, gente. Mas hoje, graças a Deus, está tudo bem. E depois de narrar nessa biografia, essa parte da vida dela, ela concluiu com palavras bem bonitas. Nas palavras da Bruna, não, da Raquel, né? Abre aspas. A vida é feita de escolhas, momentos, recomeços e ciclos. Fiz muitas escolhas erradas e outras tantas certas. No meio de momentos ruins, guardo na lembrança outros incríveis que vivi. De todos os meus recomeços, sem dúvida, esse é o mais bonito. Ainda bem que não desisti de buscar a felicidade. Demorou, mas encontrei aos 36 anos. E nunca é tarde para a gente começar a viver de maneira que sempre desejamos. Fecha aspas. Então, acho que isso serve de lição para todas as pessoas que acham que nunca vão encontrar a felicidade, mas que se você realmente focar em ser feliz, você consegue, né, gente? E ter Deus no coração. Que lindo, né, gente? Eu acho que Deus no coração, fé na vida, é o mais importante. É o mais importante. Se você tiver fé, vai. Aí vai. É verdade. Fé em Deus, né? Fé em Deus. É isso. Fé em Deus e fé na estrada. Lá no fim do túnel pode realmente ter uma luz, né? Sim. Ter uma luz. Cuidado para no seu trem. Estou brincando, estou brincando. Tem que confiar sempre.